Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de ducha higiênica Isso aqui é ducha higiênica que quebrou A pistola Está aqui com a cabecinha Então aqui não precisamos trocar ela completa Troca só a pistola Só isso aqui são de troca Já comprei uma nova aqui Para substituir Então para começar aqui é muito simples Não precisa de ferramenta nenhuma Chave nenhuma não precisa Vamos fechar aqui o registro Da ducha E é muito simples para trocar Fechou, não tem mais água É só puxar aqui Sem enroscar Desenrospa, não precisa de chave nenhuma Tem uma pecinha aqui para não perder Uma borrachinha Uma borrachinha aqui Que faz a vedação Deixa eu colocar aqui A outra Ela tem uma borrachinha também Aqui a outra Não precisa colocar não Que já usa da outra mesmo Não precisa Que você guarda Fica de reserva em casa Se precisar um dia Aqui é muito simples Já tem a borracha lá dentro Não vai vazar Só enroscar aqui Aperta bastante E abrir O registro Já abri o registro Vamos testar aqui Vamos testar aqui Vamos testar aqui agora Ok? Até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau